graça paz a todos uma pessoa deixou uma mensagem no canal do vídeo do marcos granconato o teólogo marcos granconato quando ele defende e o casamento até que a morte separe e nesse vídeo essa pessoa e ela até concorda que realmente é casu casamento até que a morte se separa independente que tem acontecido mas ela falou ainda bem que eu não sou casada porque o fato que me mais me chamou a atenção quando ela afirmou o que nós sabemos aquele que se divorcia do cônjuge o repudiador nem sempre deus vai trazê-lo de volta vai condená-lo porque ele já foi é um eleito né para perecer como todos do canal sabem que eu não creio livre arbítrio eu creio contar a bíblia uma eleição deus predestina para salvação então é mas quando quando nós passamos a entender como é que funciona o agir de deus nós vemos lá desde lá no início lá é deus é advertindo adão e evo e houve o a desobediência depois deus endurece o coração já endurecido do faraó é então não existe esse negócio que deus faz ninguém pecar para começar todo mundo já nasce pecador mas deus ele endurece o coração já endurecido por ser pecador do ser humano e então é nós percebemos que tudo está sob o controle de deus e quando uma pessoa isso é até me entristece um pouco mas eu compreendo tá a pessoa falar que a deus não vai é tem pessoas por mais que a gente ore se coloque na posição mas eu não vai fazer com que aquele repudiador o que resolveu se divorciar ele volte porque ele não vai ser salvo né ela leva que alguns deus não vão ser salvo amados quando nós os repudiados eu digo aqueles que tem o espírito santo a gente persevera a gente entende a princípio a gente entende que a nossa luta não é contra o cônjuge se foi a nossa luta não é contra as pessoas que deram força ao cônjuge se foi a nossa luta não é contra os pastores teólogos que falaram com o nosso cônjuge que eles podem se divorciar e casar com o outro não a nossa luta não são contra essas pessoas a nossa luta é joelho no chão leitura da palavra e a nossa o nosso andar com o cristo a primeiro vem a nossa santificação nós sabemos quando o senhor jesus falou que nós iríamos repreender demônios aquela coisa toda e nós sabemos se você se a gente não tiver santificado por repreender um demônio ele vai se voltar contra a gente então não é que a gente a gente fica perfeito a gente entende quando a gente tem um espírito santo nós somos pecadores sim mas nós não praticamos mais o pecado porque o espírito de deus a vida na gente então somos pecadores todos somos pecadores só que nós temos o espírito santo para nos santificar até a glorificação por isso que falava joelho tem pessoas que perdem a salvação gente ninguém perde aquilo que nunca teve eles eram do nosso mas na verdade nunca foram se fosse os nossos e os nossos eles permaneceriam então é é o espírito santo que nos santifica para que nós não venhamos a cair então depois de eu falar para vocês o como é primeiro com a gente primeiro é com a nossa santificação e isso é através da palavra é através da oração é através da comunhão com o senhor e depois nós vamos clamar pelo cônjuge foi se nós não estivermos é é caminhando com cristo as nossas orações não vão passar o teto porque nós estamos ainda praticando pecado falta de perdão por ódio ira a vingança um monte de sentimento que faz com que nossas orações não sejam atendidas pelo senhor agora é claro que existe um tempo determinado para todas as coisas tem muitas mulheres muitos homens aí estão ressentido que foi recente ou o cônjuge está com outro que aqui não estou falando que isso é fácil meus amados eu não estou falando que isso é fácil mas jesus falou que no mundo nós teríamos aflições mas falou para termos bom ânimo e esse bom ânimo isso é possível quando a gente tem o espírito santo olha só o livro de primeira corintios deixa eu anotar para vocês aqui deixa eu compartilhar a tela que eu ainda estou aprendendo mexendo isso aqui primeira corintios 7 preste atenção meus amados diz o seguinte aos outros eu mesmo digo isso não o senhor se o irmão tá falando alguém crente tá irmão é quando a gente tem o mesmo pai quem é o pai do do cônjuge foi refugiado que é cristão que se diz cristão não é deus então se tá falando alguém de irmão aqui é sinal que deus é também o pai dele então nós somos irmãos em cristo se o irmão tem uma mulher que não crê essa não é irmã em cristo da gente não a mulher que não crê naturalmente é aquela que que resolveu se é se divorciar que resolveu se apartar se casar com o outro se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele não se divorci dela então no caso aqui está dizendo é o julgo desigual a pessoa resolveu se casar antes de crer em cristo se casou com a pessoa mas uma uma dessas pessoas foi convertida uma pessoa passou a crer em cristo mas mas o pônjuge dele é um descrente você crê em cristo você não deve se esmorçar dele repetindo aos outros eu mesmo digo isso não o senhor se um irmão tem uma mulher que não crê que é descrente e ela se dispõe de ver com ele não se divorci dela porque você é crente você crê e se uma mulher tem um marido que não crê que é descrente e ele se dispõe de ver com ela não se divorci dele pois o marido que não crê que é descrente é santificado por meio da mulher que crê e a mulher descrente que não crê é santificada por meio do marido se assim não fosse seus filhos seriam impuros mas agora são santos olha só vocês vão ter que prestar atenção no santificado tá santificado versículo 15 todavia se o descrente separar-se que se separe aqui no caso quem vai se separar o que não crê em tais casos ou irmão agora tá falando o que crê o irmão ou irmã a parte que crê não fica debaixo da servidão de ir atrás é implorar não a gente só implora a deus meus amados a gente não se rebaixa para o ser humano não Deus o chamou para vivermos em paz não tem que ter briga contenda se você é cristão vocês vão entender que eles decidiram ir porque são descrentes você mulher que crê como sabe se salvar a sua marido que é um descrente que se resolveu ou você marido que crê como sabe se salvar a sua mulher que não crê a minha esposa resolveu ir é ela alega os motivos dela mas ela é uma descrente se ela resolveu ir eu no início falei o porquê clamei porque eu não criei ainda em deus eu não entendia o processo hoje agiria diferente deixaria ir sem contenda mas quando eu fui convertida a cristo eu entendi todo o processo nossa luta não é conta do cônjuge se foi vamos ver para vocês aqui no livro de filipenses deixa eu compartilhar a tela de filipenses com vocês filipenses deixa eu tirar o compartilhamento aqui remover deixa eu vou colocar agora é filipenses 2 vamos lá filipenses 2 versículo 13 ao 14 e depois é deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade de de deus façam tudo sem queixas sem nem discussões então quando essa moça falou para mim que tem cônjuge que deus vai é não vai salvá-lo eles vão permanecer lá no é separados divorciados ele não vai voltar o que que deus tá falando no coração de vocês que creem vocês estão intercedendo pelo ponte vocês estão é entendendo que a sua luta não é contra eles vocês estão entendendo o processo vocês estão perseverando se vocês estão fazendo tudo isso essa é a certeza da salvação do ponte de vocês porque é deus que efetua em vocês o querer de tá orando pelo ponte de querer perseverar pelo ponte de querer crer que ele é feito um filho pródigo ele vai voltar eu não tô falando aqui gente de reconciliação de casamento porque aqueles que são cristãos já estão bem porque nós temos a nossa companhia que é cristo mas nós entendemos que nós somos casados e o papel do ponte foi ao nosso lado tá e vamos agora para terminar no no próximo que nós vamos colocar aqui efésios 5 vamos lá efésios 5 é efésios 5 olha o que diz o livro de efésios 5 meus amados efésios capítulo 5 versículo 25 ao 33 maridos ame cada um a sua mulher ó no caso eu marido ame minha mulher a minha mulher se foi tá isso faz sete anos se foi marido ame cada um a sua mulher assim como cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la tendo a purificado pelo lavar da água mediante a palavra então nós temos que ser imitadores de cristo nós temos que ser imitadores de cristo então o que a gente tem que fazer a igreja não sempre é adultera contra cristo a igreja sempre não abandona cristo e cristo desiste da igreja vou voltar a ler maridos ame cada uma a sua mulher assim como seu pastor falou como seu teólogo falou que no caso de abandono no caso de adultério vocês podem largar ela não você tem que dar atenção que a cristo está falando não que é teólogo pastor que fala bonito que é famoso na internet está falando que pode repetindo para não precisar desenhar maridos que crê crê ame cada uma a sua mulher assim como cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la vocês tem que se entregar pelo cônjuge que foi para que? para santificá-lo e santificar com amor ó tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra a água é a palavra não é o batismo a palavra vocês que creem que foram repudiados vocês vão se santificar como? estudando a palavra é ela que vai estudar a fé ela que vai mostrar para vocês assim como essa palavra está mostrando para vocês como vocês devem agir e não escutar o que as pessoas vão falar por fora que vocês podem largar é desistir porque eles foram eles que repudiaram eles que adulteraram eles que abandonaram não isso é mentira maridos amem cada uma a sua mulher assim como cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la para santificar a igreja e vocês estão santificando o marido de vocês que se foi ou esposa que se foi lembra lá em 1 Coríntios capítulo 27 então vamos lá para santificar a minha gente da palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha nem ruga ou coisa semelhante mas santa é inculpável da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo quem ama a sua mulher ama a si mesmo então nós temos que amar a nossa esposa que repudiou ou o nosso marido que repudiou assim como nós amamos nosso corpo o bem que você quer para vocês para si próprio vocês querem para eles tá o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida como também cristo fez com a igreja faz com a igreja pois somos membros do seu corpo por essa razão olha aqui ó por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se unirão uma só carne você e seu cônjuge são uma só carne se ele se divorciou e resolveu casar com o outro eles estão em adultério com o outro se uniu se contaminaram como diz lá em Deuteronômio capítulo 24 versículo do 1 ao 4 se contaminaram na hora que fizeram sexo com outra pessoa então por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se unirá a sua carne você e o cônjuge de vocês que for vocês são uma só carne com eles 1 Coríntios capítulo 7 versículo 39 o que que fala lá o que que fala a mulher está ligada a seu marido e contra ele viver mas se o seu marido morrer ela estará livre para se casar com quem quiser contanto que pertença ao senhor então meus amados é o que você tem que prestar atenção é vocês estão ligados ao cônjuge de vocês mesmo eles estão casados com outro ou não até que a morte os separe por isso que eles estão em adultério e por isso que vocês já que vocês têm o Espírito Santo se vocês estão falando que tem que vocês creem em Cristo então o que que vocês tem que fazer fazer como está dizendo aqui no livro de Efésios por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá sua mulher e os dois se tornarão uma só carne este é o mistério profundo refiro-me porém a Cristo e a igreja portanto cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher traz o marido com todo o respeito se você desiste do cônjuge que foi Cristo vai desistir de vocês é simples entender isso é sinal que vocês não creem em Cristo é sinal que vocês não creem que o seu marido mereça a salvação é sinal que vocês estão crendo no que os homens estão dizendo não o que a palavra está dizendo vocês não foram lavados mediante a palavra como diz aqui e agora para finalizar nós temos também o livro de Hebreus Hebreus a gente encontra o que meus amados olha o que o livro de Hebreus fala Hebreus capítulo 11 versículo 6 sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa eles por gosto então meus amados é isso que eu tinha que falar para vocês vocês não tem que acreditar no que muitos falam por aí eu li para vocês o que aqui olha 1 Coríntios repetindo capítulo 7 versículo 12 em diante aos outros eu mesmo digo isso não senhor se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele não se divorcie dela e se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela não se divorcie dele pois o marido descrente santifica a mulher pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido se assim não fosse seus filhos seriam puros mas agora são santos e o que que Efésios falou em santificação fala o que para a gente amar o nosso cônjuge que foi assim como Cristo ama a igreja entende e tem a santificação aqui que fala para vocês entenderem melhor e agora vocês podem ver o seguinte para terminar o que que diz falamos de santificação na primeira corinthes marido exame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la tendo-a purificada pelo avar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha sem enruga ou coisa sem grande mas santa e inculpável santifique o esposo de vocês meus amados santifique a esposa de vocês meus amados não desistam não dê ouvidos do que o mundo está dizendo tá bom fiquem os irmãos na paz seu Jesus que diz o 총 0 0 0 0 0 E venceram os inimigos do mundo. E deixou-se de todos os tempos. Venha subterrânea o alame Venha subterrânea o alame Flee-me onde você fica Flee-me onde você fica Be lifted up, your everlasting doors 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 Amém.